Música Guardando a tua mesa, na tua cama e traz-te, eu vou sem hora de marcar-te Música Pusbas tuas aonde, instantes para aonde, se lhes tira-te, eu vou sem hora de marcar-te Música A minha vida, eu estou levando ao meu corpo Eu não estou levando, eu estou levando Eu estou levando e eu estou levando Eu estou levando quando eu me estarei E minha vida é o seu coração No rumo adoram-te, as flores de Deus Faço o meu lugar, onde o silêncio brilha As mãos no coração, os espelhos sempre abastos No rumo adoram-te, as flores de Deus Faço o meu lugar, onde o silêncio brilha As mãos no coração, os espelhos sempre abastos No rumo adoram-te, as flores de Deus Faço o meu lugar, onde o silêncio brilha As mãos no coração, os espelhos sempre abastos As mãos no coração, os espelhos sempre abastos